Bom dia a todos e a todas, bem-vindos ao Seixanam Parque, na sessão livre 31, com o título Impacto das Mudanças Climáticas e Sustentabilidade no Patrimônio Moderno, coordenado pela professora Marta Romero e por mim, Caio Silva, aqui do PPG FAUNB. A gente tem mais quatro PPGs participando dessa nossa sessão e eu queria passar a palavra logo, muito rapidamente, para a professora Marta Romero para abrir os trabalhos dessa manhã. Professora Marta. Bom dia a todos. Bom, nós conseguimos agrupar um grupo muito interessante de pesquisadores, né? A gente está se reunindo já faz um tempo, conversando, partilhando uma série de conhecimentos e tendo essa preocupação muito grande das mudanças climáticas, né? Cada um com suas pesquisas individuais e com seus trabalhos, a gente verificou que estávamos com uma preocupação muito grande justamente dos riscos das mudanças climáticas, especialmente no ambiente urbano, né? Que são extremamente visíveis e as sociedades actuales que estão reconhecendo. Então, isso nos une, isso nos junta e os nossos trabalhos estão convergindo justamente nesse campo, né? Que são extremamente relevantes nesse contexto atual, né? Donde todos os urbanistas estão procurando soluções, né? justamente para tentar, agora que estão visíveis, né? Justamente quando as cidades param, né? As atividades podem facilmente facilmente verificam com o quão poluído, né? O ar de elas, né? Como essa imagem está mostrando. Então, a gente está procurando ver como que a gente trabalha essa questão das mudanças climáticas e especialmente em este tipo de cidade que estamos habitando, que tem patrimônio, patrimônio, patrimônio moderno, né? Então, a gente procura levar a nossa pesquisa para sensibilizar justamente ao poder público, para que canalizem os investimentos públicos em essa área muito especial que trabalha em uso e ocupação do solo público, para tentar criar estratégias de adaptação, que são justamente as que têm a ver com a nossa área de adaptação. A de mitigação, a gente não pode fazer muita coisa, porque nós não trabalhamos muito nós que somos urbanistas, tá? Arquitetos, professoras, por exemplo, a gente não tem muita ação de mitigação, mas a adaptação com o nosso trabalho podemos fazer, tá? Próximo. Então, nesse sentido, esse tema que nos reunimos, né? Que vamos trabalhar hoje, que nossos pesquisadores vão apresentar, é atento a explorar essa residencia justamente dessa... dessas áreas construídas, né? E dos edifícios contemporâneos, os pesquisadores vão falar um pouco disso, esses edifícios contemporâneos, modernos, os lugares também, né? E examinar como esses sitos de patrimônio podem ser protegidos face a essas mudanças, face a das vulnerabilidades ambientais. E especialmente a gente vai falar, claro, estamos... estamos em maioria aqui, né? Vamos falar muito mais de Brasil, claro, né? Uma vez que vamos falar também dos sitos de Brasil, vamos falar de... porque isso foi... não foi por acaso que estamos aqui, né? Foi muito bem escolhido esse sito, né? Porque as características climáticas... nós vamos mostrar que em pouquíssimo tempo, muito pouco, né? E a Magda pode falar muito bem disso, né? Em pouco tempo, nós em 60 anos, conseguimos mudar o clima da cidade. Ela fala de um clima de 450... mais de 400 anos, nós em 60 anos mudamos, né? Então, nós vamos conversar aqui, nesse grupo que juntamos, e nas lições de planejamento urbano. Como que pode ser um planejamento urbano, ou um projeto urbano mais resiliente, com mais soluções arquitetônicas, mais adaptadas e com lições, lições que nós tivemos dos grandes leitos, e imagens dos supostas que realmente eram muito bioclimáticas e sustentáveis. sabe? Próximo. Então... Aí nós vamos focar o grupo, vai focar o crescimento urbano desordenado no Distrito Federal, que alterou esse clima, tá? Alterou realmente... que não temos aqui, não é sobre tudo, mas comprobar isso, né? Exatamente pelo processo de urbanização desordenado que nós tivemos. Um processo de urbanização permanente, intenso, com muito impacto, né? com essas diversas configurações urbanas que nós temos aqui. Este Distrito Federal é um painel de... é um mostrado de intervenções urbanas que não tem nada a ver com a ideia original. e nós fomos assim estudando tudo isso, né? com muitas pesquisas, nós temos pesquisadores que estão aqui que vão mostrar todos os seus... o formato das pesquisas deles que foram medindo, analisando, que vão trazer os resultados e tudo isso, a gente vai conversar sobre isso, porque tudo isso ajuda a entender, né? com esses dados, né? Os balanços de energia, o que que pode ser controlável, aquilo que a gente pode tratar de... de ter alguns padrões de comportamento, porque tudo isso é a nossa forma de... de intervir, de dizer, pois aqui pode haver algo de adaptação, né? Próximo. Então, aí... a nossa... o nosso grupo trabalha para fazer esse painel, né? do impacto das mudanças climáticas e das dificuldades. O primeiro trabalho que trabalha nos impactos do clima na região metropolitana trata dos fenômenos aí de... relacionados ao clima, topografia, geografia urbana, né? impactos condicionados pelos elementos e pelo calor antropocênico. Claro, porque está, né? É muita população que está aí, né? Milhões de pessoas, a gente quer dizer que... o conforto que é muito humano e nos dá nossa saúde. A saúde... Nós estávamos tocando com um ponto muito específico e agora está gritando, né? O segundo... O segundo aí... a apresentação... que trata do urbanismo moderno, do serrado, do patrimônio ambiental, do urbano e do filial... Explora... As autoras exploram a relação entre a natureza e o espaço urbano e as formas de apropriação deste não permitem para nenhum modelo e propõem até diretriz de planejamento baseada em biografia urbana que viabilizam a presença de áreas verdes e escritas onde no espaço, no espaço urbano, no espaço que estamos trabalhando, né? O terceiro trabalho já trabalha a questão mais de performance dos edifícios modernistas a novas, novas demandas climáticas. Então, o autor estuda qual seria a performance do desempenho ambiental frente às demandas em parte do meio ambiente de edifícios modernistas no tempo atual, sendo o projeto de arquitetura o instrumento que vai garantizar o êxito, né? O quarto trabalho ele trabalha a sustentabilidade em uma nova capital modernista, né? E vai um ponto específico, né? Muito polêmico, né? Que há, ou seja, a recente verticalização na ola do lago lá em Palmas, né? Ele mostra a praia da Graciosa onde a cada, a cada plano proposto a quantidade de áreas verdes e os locais que estão na praça, né? Eles vão, cada vez vão disminuindo essa área verde, o que vai favorecer o dia de calor que é o nosso tema central, né? O quinto, já vai, vai nos mostrar uma técnica muito recente e que está se trabalhando na rede mundial, né? Que são as zonas climáticas locais, que é um estudo para a clasificação das áreas urbanas e naturais para Brasília. Então, analizamos elementos que podem afetar a atmosfera da cidade. Então, as autoras, a partir do análise do uso e ocupação do solo, e da geometria, e parâmetros morfológicos da cidade, vão aplicando métodos de clasificação das áreas urbanas e naturais para Brasília. E aí, o último trabalho que vamos apresentar, que vamos trabalhar, que vamos discutir, são políticas públicas para enfrentamento do calor extremo do Instituto Federal, no contexto, por exemplo, das mudanças climáticas. E aí, os autores propõem estratégias contra os efeitos nocivos do calor extremo do Distrito Federal, entre as faixas da elaboração de plan de autorização e outras políticas específicas. Então, isso se trata de ter nosso encontro, nosso trabalho, e aí, bom, eu desejo aqui aos autores um bom trabalho, um bom encontro, e estamos aqui para discutir nisso. Obrigada. Obrigado, professora Marta. Perfeito. Sem mais delongas, eu vou passar logo para os autores. Eu queria só apresentar a professora Magda Lombardo, representando a UNESP e o Centro de Estudos Avançados da USP também aqui. Em seguida, a Hélia Oliveira, Instituto Federal de Tocantins, a professora Marta Romero, do PPGFAO, o professor Leonardo Oliveira, da pós-graduação do SEUB e pós-doc do LASUS, José Marcelo, da Universidade Federal de Tocantins, a Dani Werneck, doutoranda do PPGFAO e o Abner, que é meu coautor, recém-doutor pelo CDS aqui na UNB. Bem, então, dando a palavra à professora Magda. Professora, você está com a palavra. no minuto 15, eu vou te avisar, você pode falar até os 20 minutos. Eu vou cortar dos outros, porque a gente distribui o tempo assim. Estão ouvindo? Sim, professora. Estão vendo a apresentação? Também. Bom dia a todos. É um prazer imenso falar sobre algo que toca demais o coração da gente, sobre os impactos do clima urbano nas regiões metropolitanas, soluções baseadas na natureza. Eu queria agradecer toda a equipe, que a gente trabalha em conjunto há muito tempo, que foi um sucesso a colaboração de vocês e me inspirou para fazer esse tema. Eu acho que a gente está avançando, que pese o problema da pandemia, mas ela também está inserida nas nossas considerações sobre a questão da saúde da população. Então, falando um pouco da urbanização mundial, em 2005 atingiu quase 50% da população em áreas urbanas. em 2010, 50,6%. É algo assim muito preocupante, porque existe uma concentração das pessoas em todos os conceitos de urbanização, e que agora, com essa pandemia, a gente vê que nós somos como um navio. A cidade é um navio com concentração e as bactérias e vírus perambulam por aí, mas de formas diferenciadas, desiguais, em que as classes menos favorecidas são mais atingidas. Nós estamos vendo isso tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Esse navio é desigual. Então, desde 1960, nós vamos falar da urbanização. O Brasil tem havido uma intensa urbanização, e com todo um processo de metropolização e ocupação do território de forma tão desigual. Nós temos aí, com o aumento da urbanização, aumento das áreas construídas, asfaltos, as cidades apresentam, então, alterações climáticas, com variações de temperatura, umidade relativa, mudança na direção dos ventos, formando os quênios urbanos, como o caso da Avenida Paulista, em São Paulo. Então, nós temos cada vez mais alterando a paisagem e a paisagem, a atmosfera urbana. Nós temos várias atmosferas urbanas, as dos ricos, as dos pobres, por exemplo, e que interferem na saúde da população. Então, a gente tem aqui a evolução da mancha urbana de São Paulo, de 1881 a 2010. Então, vocês podem verificar que é um domo, uma cúpula do centro, essa é azul intenso, a Praça da Sé, partindo para uma cúpula. Mas, a partir de 20 anos atrás, nós vemos um processo intenso de extensão dessa cúpula para a Zona Leste. e a Ilha de Calor, então, ela se estendeu do centro para a Zona Leste. No Norte tem problema a Serra da Mantiqueira e, no Sul, os reservatórios. Então, também se estendeu essa expansão da urbanização para o Oeste. Então, nós temos, assim, uma cúpula meio distorcida atualmente. O espaço urbano não constitui um espaço homogêneo nessa expansão, mas um conjunto de espaços mais pequenos e diferenciados que se devem às relações socioeconômicas que ocorrem no território urbano. O paisagismo só se destaca nas zonas privilegiadas, nessa expansão da urbanização, nas áreas metropolitanas do Brasil. Em especial, que nós estamos dando o exemplo de São Paulo. Por exemplo, Morumbi tem os espaços urbanos, tem um índice de 40% da vegetação no território. Arborização. Enquanto na Zona Leste, que eu estava falando, Itaquera, tem muito pouca vegetação arbórea, principalmente. E na Zona Central, 0,6% de arborização. Então, vocês veem as diferenças da paisagem. A periferia do centro são espaços que sofrem revitalização e são utilizados para diferentes armazenamentos de mercadorias e transporte. A falta de planejamento na área urbana interfere com o uso de ocupação do solo, tendo uma interação urbana com a atmosfera. Então, nós, se fôssemos democráticos, tínhamos que respirar um ar bom, puro, toda a população. Mas é um respirar diferenciado. em que as classes privilegiadas possuem um local de ar puro, sem poluição, enquanto que as outras não. E interferem, inclusive, na saúde da população. Mas tem uma hora que tem uma democracia na questão do ar da cidade. E, na verdade, tem espaços da cidade que a gente deveria usar máscara sempre. Não é só para o vírus. Então, a falta de planejamento na área urbana interfere com o uso e ocupação do solo, tendo uma interação urbana e da atmosfera. Então, na área urbana, o clima é totalmente diferente. Por isso que chama clima urbano. E é diferente dos espaços rurais abertos. Então, é diferente a questão da temperatura, é mais elevada, tendo que no pico da temperatura, a Ilha de Calor, o pico mais elevado é na Praça da Sé. Na Praça da Sé, em situações de extremo da Ilha de Calor, ela tem, agora, atualmente, 15 graus, simultaneamente, mais do que na periferia. Por exemplo, no norte, perto da Serra da Cantareira. Então, essa dinâmica de extremos climáticos nas cidades interfere diretamente na qualidade de vida da população. com a poluição e tudo mais. As cidades, os maiores consumidores de recursos naturais e geradores de poluição e resíduos. Sustentabilidade ambiental global que deve ser resolvida a escala urbana. Então, nós temos problemas de energia, troca de energia tudo na cidade. Então, na climatologia urbana, deve-se destacar as transformações que nós temos no sistema atmosférico, no aspecto físico, químico, que compõe a atmosfera. Então, a atmosfera urbana é totalmente alterada, referindo na saúde. Então, a contribuição do estudo de clima urbano é uma contribuição para um serviço ambiental que é gratuito e de bem comum, disponível a todos os habitantes da cidade. Então, temos que estudar o clima urbano como um serviço gratuito ambiental, mas para toda a população, não só para os privilegiados. E a questão das interações e fenômenos climáticos, eles são complexos, pouco conhecidos. E é um desafio da ciência ainda a análise do clima urbano. Equilíbrio ecológico depende do paisagismo, destacando-se em as zonas verdes. O paisagismo na cidade promove o equilíbrio no ecossistema, é um recurso também do serviço ambiental. A apropriação desordenada de terrenos urbanos resulta no maior paisagem urbana biologicamente estéreo e esteticamente deprimida, como é toda a periferia desorganizada, sem planejamento que temos na cidade de São Paulo. E com essa urbanização intensa, juntamente com o uso crescente de combustíveis fósseis e o desmatamento, concentração de CO2 na atmosfera, nós temos uma concentração que equivale a 25% nos últimos 150 anos. Onde existe toda a interferência dos produtos fósseis da degradação ambiental? É nas cidades. Elas ocupam 1,5% da superfície do globo. E há uma destruição tridimensional do território. é a destruição do solo, subsolo e da atmosfera urbana. Então, essa mudança na atmosfera urbana chama-se clima urbano, que tem influência local, escala local. de acordo com o que o albedo em áreas urbanas apresenta uma variação devido à diversidade de materiais de construção de superfícies, particularmente telhados, superfícies impermeabilizadas. E esse cria um problema energético dentro da cidade. Então, aí mostra o domo da Ilha de Calor, que é um sistema, que é um modelo como se fosse São Paulo, que eu falei do domo, no centro mais quente em relação à periferia. e mostra exatamente São Paulo aí, numa vista da Serra da Cantareira. Nós temos a Mata Atlântica, intensa na serra, e é um contraste mais violento do mundo. E uma urbanização quase de 21 milhões de habitantes. Então, vocês veem a verticalização em contraste com a Mata Atlântica. é um modelo mais emblemático da urbanização mundial. Então, na América Latina, especialmente, especificamente no Brasil, o planejamento urbano é influenciado pelas classes privilegiadas, que têm acesso ao pajarismo, planejado com conforto térmico. No entanto, as outras classes sociais carecem de planejamento e conforto nas residências e no bairro. Há um desconforto, uma poluição, uma ilha de calor, um desconforto térmico. E aí, então, o município de São Paulo, com estudo de caso, apresenta-se da Bruna Jesus, que ela caracteriza os diferentes usos e padrões de uso do solo, imagens satélites, e vê a relação com a temperatura. Então, aí, as classes, as comunidades, Paraisópolis, Brasilândia, Pareleiros, Jardim Ângela, Tiradentes, são exemplos de baixo padrão, de urbanização e intensa construção. O médio padrão seria Vila Madalena, Ipiranga, Vila Mariana e Perdizes. E médio e alto padrão, Jardim América, Alto de Pinheiros, que tem mais índice de vegetação também, Morumbi, que eu falei, Destaque e Higienópolis. Daí, ela discutiu as amostras dos bairros e relacionou com a temperatura. E aqui, sim, a distribuição no espaço, no município de São Paulo. E olha que interessante, no último livro do UOC, que, para mim, eu considero o pai da climatologia urbana mundial, ele está no Canadá, ele veio até para São Paulo e eu tive uma certa orientação dele. O último livro, ele destaca a questão do uso e ocupação, a geometria dos bairros e a relação com a ilha de calor. Então, ela fez também mais ou menos isso. Vocês podem ver, temos imagens de satélite, o ortofoto, os exemplos. Por exemplo, parrelheiros, a questão da organização totalmente diferente, não existe vegetação. A vegetação está no infravermelho, então, ela está em vermelho. E a construção em azul, azul claro. Então, vocês veem a diferença muito gritante com a vegetação. conforme os bairros são mais privilegiados, mais de alta classe, vocês vão ter destaque maior na vegetação. Manda, você pôs aqui e aqui. Eu falo três minutos para você. Tá. Então, a arquitetura, independente da paisagem, do clima, deve ser considerada nas diversidades na cidade. e o que é importante é introduzir os conceitos de soluções baseadas na natureza, que vem sendo difundido em grandes organizações. tendo esse tema também destaque em trabalhos internacionais e no Brasil, ainda há muito para se desenvolver. Então, deve-se destacar muitas coisas nessas soluções baseadas na natureza. É uma ciência praticamente nova e é uma questão de solução que podemos ter junto com o poder público e com a população. E, completando o desenho do clima urbano, reflete as diferenças e semelhanças que ocorrem no território. A segregação socioespacial intensa nas metrópoles brasileiras reflete as desigualdades do direito à atmosfera saudável. Os bairros ricos possuem alto índice de arborização, baixas temperaturas e baixa poluição. Os bairros mais pobres apresentam grandes concentrações de poluição, ausência de arborização e altas temperaturas, no conceito da ilha de calor. Esta contradição da urbanização desigual proporciona a qualidade de vida apenas para os privilegiados, enquanto que a maioria da população tem uma baixa qualidade ambiental, interferindo assim na saúde. O nosso trabalho agora é relacionar essa desigualdade socioambiental e econômica com a ocorrência do coronavírus. A solução baseada na natureza pode ser implementada na região metropolitana de forma a combater os impactos ambientais e proporcionar qualidade de vida para os habitantes de forma democrática. Obrigada. Obrigado, professora Magda. Muito bom. Como a professora Magda é a mais externa no nosso grupo, eu dei a liberdade de falar 20 minutos, tá, Ellen? Mas como a Ellen é minha amiga desde o mestrado, Ellen, eu vou cortar no 15 minutos. Tô brincando, Ellen. Eu vou avisar quando tiver 15, tá? Tá jóia. Combinada. Magda, pode encerrar a apresentação no botão superior e, Ellen, já tá com você a palavra. Mas eu vou cortar o tempo agora não, Ellen. Pode ficar calma. Só quando você começar a falar. Tá. É só ir aqui em share, né? Isso. Vamos lá. Vamos aqui tentar iniciar nossa apresentação. Começa pelo final, Ellen. Pois é. Olha pra você. Bom dia. Bom dia a todos, né? Todas. Muito obrigada aqui pelo convite, pra gente estar aqui junto novamente, né? Eu acho que esses momentos, eles são bons até pra gente matar um pouquinho da saudade que a gente já teve tantos momentos bons em trabalhos anteriores, né? Professora Magda, professora Marta. Então, que foi tão produtivo, né? Que continuamos sendo produtivas sempre, né? Que isso nos motive cada dia mais. Então, sem mais delongas, o nosso tema é urbanismo moderno no Cerrado, vinculado às questões de patrimônio ambiental urbano e biofilia. E eu tenho o privilégio de estar com a professora Marta, né? Nesse artigo, né? Nesse trabalho. E a intenção aqui é que a gente possa, assim, recordar de onde veio esses nossos conceitos, né? De planejamento urbano, de desenho urbano também, né? Então, achei pertinente considerar, né? Como que funcionou o urbanismo moderno no Brasil, que é de conhecimento de todos aqui. A gente teve a cidade de Belo Horizonte, né? Em 1897, por Arão Reis. Tivemos o projeto de Goiânia, ali com destaque a parte... Todos eles é a parte central da cidade, né? Que é o núcleo original. E depois as cidades, elas se expandiram, a maior parte delas de maneira espontânea, né? Bom, então, na sequência, tivemos aí o plano piloto de Brasília na década de 60, por suposto, certo? E aí, voltando ainda aqui nesse slide, eu gostaria de lembrar, assim, a questão dos períodos, né? Porque teve uma sequência de ideias higienistas e sanitaristas. E aí, a gente consegue identificar bastante nesses traçados, né? A questão, assim, dos bulevares. Tem uma coincidência de formas entre elas e tem uma coincidência, tem um ideário, assim, formado ao longo da história que está manifesto no traçado, né? Então, na sequência de Belo Horizonte, Goiânia e Brasília, tivemos Palmas, que é a cidade onde eu estou hoje, né? E em Palmas eu consegui algumas fotos, além da imagem do traçado urbano, que é essa imagem aqui da lateral direita, né? Palmas é uma cidade linear que tem o lago do lado oeste, né? E a serra do lado leste. Palmas foi projetada pelo Grupo 4, né? Já agora, em 1989, ela teve início, né? Na sua fundação. E aí, a caçula, né? Do Brasil, a capital mais nova, mais jovem, né? E essas imagens, elas dizem muito desse conceito que eu quero trazer à nossa memória hoje, né? Infelizmente, a gente observa aqui nessa foto do canto esquerdo, né? Esses tratores, eles posicionados aqui, como uma ideia, assim, de progresso, de evolução e tudo, mas só que é dentro de uma ideia de abertura de ruas que elas iriam devastar a vegetação nativa, né? Sem o planejamento, uma preocupação com a vegetação, com o ecossistema, com a ecologia, né? Então, é só pra, assim, ilustrar que esses conceitos, eles têm um certo atraso de implementação, né? Pra nós. Então, aqui temos a imagem da praça dos girassóis, uma imagem aérea, né? E retratando como ela tem formas geométricas, assim, e aqui no alto seria o desenho do mapa do Tocantins. Então, é pra mostrar que coisas, assim, a forma do homem impressa no espaço urbano, por vezes, se torna mais importante até do que a preocupação com o meio ambiente, né? E com a relação dentro do ecossistema. E aí, assim, é uma praça que ela é, assim, tem um clima muito árido, ela tem materiais de superfície que promovem, né? O aquecimento, promovem o calor, o microclima, né? Nós vamos falar da ilha de calor aqui na sequência. Então, assim, foi tudo pensado sem uma preocupação, né? Com o clima urbano. Então, e aqui embaixo, essas imagens, elas retratam a questão da retirada da vegetação. Eu tenho duas fotos aqui, uma do ano de 1989, quando foram abertas as ruas, e outra do ano de 2006. Então, a gente tem, existiu uma vegetação nativa, né? Tem um triângulo aqui, bem característico, na foto aqui do canto esquerdo, né? Inferior. Que era o cerrado, o campo cerrado, vegetação nativa do Tocantins. E ele foi totalmente retirado pra que se implantasse a praça, se colocasse uma vegetação, né? Alheia é essa, né? Diferente dessa. E uma vegetação com pouco sombramento e pouca influência, né? Sobre a evapotranspiração, sobre os conceitos que a gente conhece que são necessários, né? Pra qualidade do ar e do ambiente. E aí, já que diante dessa característica, dessa constatação tão triste assim, né? Pra mim, principalmente, que moro aqui. Eu coloquei aqui uma imagem aqui da Serra do Carmo, pra gente se alegrar um pouquinho. Porque o Tocantins tem imagens belíssimas, né? A natureza aqui realmente é, assim, privilegiada, né? Nós temos aqui o Jalapão, tem coisa muito boa aqui. Então, assim, já que a minha função é mostrar a realidade, eu quero mostrar também um pouquinho do que é bom, né? Vamos lá. Então, assim, dentro da sequência histórica, se a gente for um pouquinho antes, nós sabemos que essas ideias higienistas, sanitaristas, elas têm origem lá no século V, lá na Grécia Antiga, né? Então, desde Hipócrates, que foi o pai da medicina, ele foi um forte influenciador da ideia sanitarista na cidade, do planejamento urbano, né? Então, assim, pra gente entender que a nossa influência no espaço urbano, ela vai refletir nas questões de saúde, né? Assim como a professora Magda tem colocado também. Então, nós temos uma grande responsabilidade acerca disso. Só que é função nossa também adequar isso ao que é racional, né? A entender as questões ambientais. Então, nós tivemos aqui, por exemplo, o exemplo do Central Park em Nova York, né? Todo mundo acha lindo, maravilhoso, é tão bom passear lá. O parque é realmente bonito mesmo, agradável, né? De se estar. Só que se a gente pegar essa foto aqui e observar o posicionamento dele, ele é secundário à forma da cidade, né? Ele está num retângulo que sobrou da implantação dos prédios do entorno, né? Então, assim, ele é parte desse ideário do período higienista, né? Então, assim, do sanitarismo até o final do século XIX. Então, no início do século XX, ainda tem a ideia higienista com a escala bucólica, que são as das cidades de jardins, que é onde o nosso exemplo de Brasília, né? Assim, série, e aí vem a cidade de jardins, elas foram, iniciaram com o ideário de Rode, né? E aí nós temos também o parque lá de Boston, Boston Combo, né? Que também faz, ele é uma transição entre esse ideário, né? Porque ele já sai um pouco daquela ideia do traçado rígido, ele já acompanha um pouco mais as formas da natureza. E aí a gente já passa para a parte do... E a transição até chegar na ideia da cidade jardim, que entra na escala bucólica aqui, inspirada por Le Corbusier, ele se inspirou tanto em Rode, né? E, por sua vez, Lúcio Costa se inspirou em Le Corbusier, né? Então, assim, uma sequência de ideias, né? Que foram sendo evoluídas e que, de certa forma, não chegaram tão avançadas aqui para nós, né? Que a gente já poderia estar amadurecido um pouquinho mais. E aí a gente entende que, na própria década de 60, surgem as curvas, né? Eu coloquei essa imagem aqui do Jardim do Palácio de Versalhes para mostrar o contraste desse design do Renascimento, né? Como a prioridade era mesmo as formas geométricas, era mesmo a interferência humana, né? O traço do homem na natureza, né? Então, essa ideia de que a natureza devia ser dominada, devia ser, ela era inferior, né? A nós separados da natureza. Então, sendo que não é bem assim, né? Então, assim, na década de 60, isso vai começar a aparecer, esse questionamento, né? Alguns autores colocam até a questão do movimento hippie, tendo a ver com isso, né? E eu até, sinceramente, eu acredito. Então, assim, tem o afloramento das questões ambientais que passa a ser questionado. E aí, na década de 80, tem esse start ecológico, né? Que é quando, até no Brasil, a gente tem o marco que é o estabelecimento das áreas de proteções ambientais, né? Então, assim, muda essa visualização do papel, da relação do homem com a natureza, né? Das nossas formas de apropriação das cidades com a natureza. A gente passa a ver que nós somos parte desse contexto, né? Que precisamos nos adequar, nos adaptar e não impactar da forma como era feita até então, né? Então, aí no Brasil, a gente tem o exemplo de Brasília, de Palmas, né? Dentro desse... A gente identifica demais, né? O ideal higienista no traçado dessas cidades. E na própria retirada da vegetação nativa, que é algo sofrível, né? Quando você tem consciência dessas questões, então, essa retirada da vegetação nativa é muito dolorosa, né? Porque interfere totalmente na questão da qualidade do ar, da própria retirada da fauna e da flora. A gente tem, aqui em Palmas, a gente tem alguns corredores ecológicos, né? Então, é bastante frequente a gente ver araras, tucanos, então, assim, e é algo assim... E essa ação alterou essa sequência, né? Esses corredores, eles foram altamente impactados com a ocupação das cidades, né? Nesse período. Bom, e aqui, para ilustrar a questão da vegetação nativa, que é o campo cerrado, né? No Tocantins, na região centro-norte do Brasil, é bem predominante esse campo cerrado, ou cerradão. E no centro-oeste, que fica mais implantado Brasília, a vegetação é mais amena, assim, ela é mais espaçada. Então, ela não é tão densa, né? Mas é o mesmo cerrado. Então, só para a gente mostrar um pouquinho das diferenças. E aí, eu trouxe também aqui da nossa pesquisa de doutorado, a questão do regime climático, né? O climograma mostrando a relação da temperatura, umidade, né? Das precipitações em Brasília e em Palmas. Assim, o doutorado foi só sobre Brasília, mas como eu tenho avançado a pesquisa para Palmas, a gente observa que o regime é bem semelhante, né? Então, tem duas estações, uma seca e uma úmida. E aí, o que vai diferenciar aí são as temperaturas, essencialmente, né? Então, em Brasília, a gente tem uma média, a média foi entre 22 e 24 graus Celsius, em 2019, e em Palmas, 28 a 30 graus Celsius. Então, uma diferença relevante de temperatura do ar, né? E essas diferenças, elas vão ser bem explícitas em função da latitude, da diferença de latitude e de altitude. Então, Brasília está a 1.172 metros, né? E a altitude em relação à nível do mar, e 16 graus sul. E Palmas está a 10 graus sul e a 230 metros de altitude. Então, a gente está bem mais perto da linha do Equador, é algo que explica bastante o nosso calor para cá, né? Se bem que esses dias está muito agradável o clima aqui, por causa da chuva. Então, nem está aparecendo Palmas, né, Zé Marcelo? Aqui está, assim, média 24 graus, está super tranquilo aqui, professor. Está bom para eu passear aqui nessa época. Três minutos, Helen. Beleza. E aí, eu trouxe aqui um gráfico para ilustrar a questão da ilha de calor, que eu fiz uma comparação entre os materiais de superfície, as temperaturas de superfície, né, e o clima urbano. Aí, eu identifiquei a questão, por exemplo, esse gráfico foi um transecto que eu fiz, eu usei imagens de satélite, imagens termais, e eu fiz um transecto ali, eu examinei sete áreas amostrais, uma delas foi essa da 207 Norte, né? E aí, eu fiz esse transecto demonstrando que uma área de solo exposto, ou de relvado, ela pode ser tão aquecida quanto uma área de alta densidade de edifícios, né? Então, foi proposital esse gráfico, o transecto, na realidade, eu fiz em cima da área natural, da vegetação ali, né? E, na verdade, é um gráfico de ilha de calor semelhante ao que seria de uma área altamente edificada. Então, é tão docivo a gente não ter vegetação, uma cobertura vegetativa adequada na cidade, quanto a gente ter alta densidade, né? É mais provocativo esse meu gráfico aqui. A questão das imagens termais de Brasília, no período de fevereiro e agosto, para mostrar o quanto o período das chuvas é diferente do período da seca, né? Altera mesmo a questão das temperaturas superficiais, né, ou radiantes. E esse gráfico aqui da correlação estatística é para demonstrar que tem uma forte correlação entre os materiais de cobertura das superfícies e as temperaturas superficiais urbanas, né? Então, conforme a gente adensa as nossas cidades com materiais impermeabilizantes, né? Quanto mais a gente vai aquecendo e influenciando negativamente o clima urbano, né? Então, aqui para mostrar também essa questão da diferença de temperatura entre as áreas expansivas e as áreas de acolhimento, né? Segundo os conceitos que a professora Marta traz, né? Então, as áreas de acolhimento com mais presença de vegetação, elas são mais confortáveis do que as áreas expansivas e pouca presença de vegetação. E esse slide já vou contar com a minha prof para contribuir com a gente. Na parte dos materiais de perfis, professora Marta, passo para a senhora a palavra. Não, não, acho que o slide já explica tudo, né? Realmente, quando tem uma grande cobertura urbana, o que dá diferença é, realmente, as copas das árvores, né? Então, é isso, né? É justamente, em quadras muito semelhantes do plano piloto, né? Por exemplo, a 108, a 203, a grande diferença é a copas das árvores, né? E isso, essa massa de vegetação é a que deve ser preservada, né? isso mostra nos estudos. Assim como, por exemplo, também o que os estudos que fez a Daniela, o que é comercial, que eu acho que a arquitetura também faz diferença. Eu acho que é uma das quadras mais quentes também do plano piloto, porque tem um tipo de arquitetura que estamos tendo. E uma das mais frias das asuras são as quadras 208 também. Tem uma grande arborização. Então, os materiais que você está fazendo, é uma grande diferença. Pode continuar, vamos rapidinho. Então, esse slide também é para trazer essa questão que as quadras mais recentes, o setor noroeste, o próprio setor sudoeste, que é anterior ao noroeste, eles têm uma diferença de temperatura de superfície de um grau em relação às quadras mais antigas, as originais, que é a 108, 203, conforme aqui a minha pesquisa. Então, para mostrar que a forma de ocupação, ela foi sendo um pouco mais prejudicial, né? Na atualidade, do que as originais de Brasília. As originais previam uma densidade menor, com menor número de pavimentos, né? E maior porcentagem de vegetação densa, conforme a professora Marta colocou, né? Então, assim, elas promoviam um melhor conforto ambiental, as originais, as iniciais, né? Do que as mais atuais. E aqui é Palmas, mostrando aqui a nosso lago, a diferença de temperatura que dá a presença de água, né? E o lugar mais edificado. Então, nesse gráfico, nesse transecto aqui do Enve, a gente mostra os vales, que é onde tem presença de água, e os picos, onde está muito mais adensado, né? É para mostrar essa diferença de temperatura. Então, a diferença dá aqui entre 25 graus Celsius no lago e 37,5 de temperatura na área edificada. Eu achei interessante a diferença de 15 graus que a professora Magda colocou no estudo dela de São Paulo, que no livro da professora Magda, na pesquisa anterior, a diferença era um 10 graus Celsius, você lembra, professor? E agora são 15. Então, é uma diferença de 5 graus ao longo de um período curto da história, assim, né? Se a gente for analisar isso, a gente está indo muito rápido no aquecimento. É algo a se pensar, né? E aqui a proposta nossa de trazer o estudo da biofilia para os nossos projetos, que tem conceitos, assim, a biofilia é o amor aos elementos da vida, aos elementos naturais, né? São soluções baseadas na natureza também, conforme a professora Magda tem colocado, e que a gente entende que ele casa muito bem o conceito, porque a gente tem colocado, né? Que o microfilma urbano, ele tem essas questões da evapotranspiração, da drenagem das águas, né? Então, é importante ter esses parques na cidade, essas áreas de maior densidade de vegetação, dentro das quadras também, né? Por essas questões da geografia, mas também as questões da vivência das pessoas, da contemplação da natureza, dos espaços para a prática de esportes, para encontros sociais, então, eles promovem essas duas questões que podem se casar muito bem, né? E aqui são só os desdobramentos, né? Do que é o design biofílico, ele tem foco nas adaptações humanas à natureza, dessa questão do todo ecológico, que somos partes, da natureza, né? Da imersão dos recursos e processos naturais, ele satisfaz, assim, que as pessoas se mantenham no mundo natural, que elas têm uma ligação às emocionais, às estruturas e paisagens e lugares, né? E, em suma, é isso. E aí ele se divide em três experiências, a experiência direta da natureza... Helen, o tempo acabou, Helen. Pode encerrar, por favor. Ok. As experiências indiretas e a relação com o lugar. É só isso, é a nossa ideia aqui para um projeto em Palmas, e é só a ideia. Obrigada. Deixa o seu e-mail, Helen. A gente pode falar com você depois, se a gente tiver mais desdobramento. Só para a gente não avançar muito. Passando rápido para o Léo Oliveira. Por favor, Léo. Helen, pode encerrar a apresentação aí, clicando embaixo? Ou em cima, aliás, para encerrar? E o Léo já pode compartilhar a tela. Agora, não estou achando onde que clica. Você acredita? Espera aí. É em cima, se eu não me engano. Em cima tem New Share, Stop Share. Pronto. Pronto. Obrigada. Desculpa a correria ali, mas é... Imagina. É importante. Léo, você está mudo ainda, tá? Apareceu? Está aparecendo. Está ótimo. Então, vamos lá. Bom dia a todos, os colegas. Muito obrigado. Eu vou agradecer especialmente a minha participação desse evento. à professora Romero e ao professor Caio. Léo, pode começar de novo? A tela está em início, mas não apareceu na imagem. Passa um slide para ver se está ok? Melhor você parar e começar de novo. Ficou iniciando aqui, mas não apareceu, de fato. Então, está... Nem o Stop Share aqui está... Eu estou congelado, você está vendo? Algum problema. Eu tirei você da tela para ver se resolvia. Caio, eu estou congelado, você está me ouvindo? Estou ouvindo, a gente está te ouvindo, mas a tela não está aparecendo. Travou. Léo, você está aparecendo? Eu... Estou parado. Espera aí, deixa eu ver aqui. O zoom dele deve ter travado. Sim. Eu vou tentar enviar pelo chat para ver se ele sai da sala e entra novamente. Tudo bem. Enquanto isso... Você está me ouvindo, Caio? A gente está te ouvindo, Léo. Vamos tentar entrar, sair e entrar de novo. Enquanto isso, eu vou passar para o Zé Marcelo para a gente não perder tempo. Está ótimo. Está ótimo. Você fica em sequência. Está bom. Zé Marcelo, Pode ser você? A gente fica no Tocantins. Você está mudo ainda. Pronto. Pode sim. Pronto. Perfeito, Zé. Então, vamos começar para não perder esses minutinhos enquanto o Léo resolve a questão dele. Então, vou compartilhar aqui. Vou colocar aqui. Espera aí. Share. Aí. Apareceu aí. Deixa eu... Na verdade, para mim, apareceu sim. Tem que clicar na opção visualizar a tela do Zé Marcelo, gente, porque a do Léo está congelada. Escolham aí compartilhar, visualizar a tela do Zé Marcelo. Para mim, apareceu assim. Nas opções de View. Lá em cima. View Options. Aí tem duas telas em exibição. Zé Marcelo e Léo. Leonardo. Então, o Léo... Para mim, está aparecendo já. Deu certo para vocês aí também? Deu certo? Gustavo, Dani? Para mim, está aparecendo aqui que o Leonardo está compartilhando. Se você for lá em cima, você pode escolher qual tela você quer ver. Escolha a tela do Zé Marcelo. Lá do lado da... Já deu. View Options. Já deu. Perfeito. Vamos lá. Pode começar. Bom. Obrigado a todos. Obrigado ao Lassus pela possibilidade de participar desse grupo. Muito conciso. Muito produtivo. O título da minha pesquisa é Sustentabilidade é uma nova capital. A recente verticalização na orla do Lago de Palmas. Foi muito boa a fala da Ellen, que ela já deu uma introdução muito boa. Então, Palmas foi construída entre o lago, projetada entre o lago e a serra. E no seu plano piloto original, ele falava que toda essa margem aqui do lago seriam as ALCs, Áreas de Lazer e Cultura, que foram projetadas para possuírem uma baixa densidade. E seria um local de parques públicos e áreas de lazer, como a gente vê aqui nesses croquis, do Grupo 4, que foram um escritório que projetou a cidade, entre os autores e tal, os arquitetos Antunes e Cruvinel. E esse lago é imenso. Só para vocês terem ideia, ele é em torno de 13 vezes maior que o Lago Paranoá em Brasília. Tem 630 quilômetros quadrados. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom, entre os objetivos específicos desse trabalho está a modelagem com sistemas computacionais de um estudo de sombras e ilhas de calor, correlacionando esse crescente verticalização na orla da cidade. Bom, um histórico rápido aqui. A nossa área de trabalho, então, é a Orla de Palmas. Antes dessa implantação desse lago artificial, existiam praias naturais, onde era um local de encontro da população. E as pessoas, inclusive, acampavam e ficavam semanas acampadas em tendas nessas praias, uma forma que ainda existe muito no rio Araguaia. E aqui a gente tem algumas imagens. E com o represamento do rio, do lago, o represamento do rio Tocantins, que é um dos maiores rios do Brasil, houve, então, a criação de uma área de lazer, digamos assim, artificial. E a gente está vendo aí a evolução urbana de quadras, como a 111 Sul, que é essa daqui, e a 311 Sul, que é essa daqui, em 2002, em 2009 e em 2019. Aqui está a ponte Fernando Henrique Cardoso. Aqui está a região de estudo, que é essa região aqui. Essa parte daqui, que tem como se fosse uma praia artificial, é a Praia da Graciosa. Essa areia aqui, ela é artificial. E temos essa região da Orla 14, que ela foi loteada e vendida para grandes empresas construtoras, que é onde tem a principal verticalização nessa parte da Orla, que é uma coisa nova, um processo bem novo, de 10 anos para cá, com a construção de prédios de 30 a 40 andares. No entorno, temos o condomínio Alphaville, aquele condomínio famoso, na 309, na 109 Sul e 309 Sul, Alphaville 1 e Alphaville 2. No entorno, também, temos as universidades, a Universidade Federal Tocantins, a Universidade Estadual e uma área de clubes. Qual que é o apelo das pessoas de morarem aqui? Na produção da cidade, vemos que temos um apelo do contato com a natureza, da vista panorâmica. Então, temos as ilhas aqui do lago, que tem esse apelo. Isso aí que é explorado nas campanhas publicitárias. Fiz um estudo sobre planos propostos, os planos propostos para essa orla. O primeiro plano, olha que interessante, foi do arquiteto Rui Otaque, antes ainda do represamento do lago. Ele fez um plano para a Orla de Palmas. e vejam que ele manteve uma grande área verde. Ele manteve as áreas de preservação permanente. Dá para notar aqui? Nessa área verde. Ele também propôs algumas coisas meio irreais, como ilhas artificiais. Ilhas artificiais. E essas pontes aqui não estão nem nos locais corretos onde foram construídas. Essas pontes. Bom, depois do represamento do lago, no ano 2000, a prefeitura da cidade fez um plano de macro ordenamento territorial da cidade e fez esse projeto Orla. Nesse projeto Orla, a gente vê que essa região da Praia da Graciosa já diminuiu bastante as áreas verdes, principalmente nesse zoom aqui dessa imagem. Mas ela ainda mantinha uma grande praça. Aqui, grandes áreas verdes. Nessa parte daqui, onde atualmente tem os grandes prédios, tinha uma grande praça onde foram feitas as Olimpíadas dos povos indígenas. Vamos para a frente. No ano de 2002, o Grupo 4 Arquitetura propôs o projeto Orla, que foi realmente o que foi implantado, muito próximo do que foi implantado, os lotes. E eles utilizam as margens mais como um parque urbano, com grande utilização das pessoas como área de lazer. E vejam que aquelas praças grandes sumiram. Foi mais loteado. Aí a gente vê que tem espaço para shopping, hotéis, clubes, marinas. A Orla era utilizada como um grande parque urbano. Vejam aqui até que a configuração parece um pouco com a atual. Em 2015, foi feito um projeto pelo famoso urbanista paranaense, o Jaime Lerner, que chama Masterplan Praia da Graciosa. Esse plano foi bem criticado. Ele propõe um grande adensamento das margens aqui, do Lago de Palmas, com grandes edificações. E provavelmente ele fez esse plano prevendo uma população de Palmas para 2 milhões de habitantes, que estava proposto no plano. Só que fazendo projeções para o crescimento da população do Brasil, que vai ser até 2050, Palmas não vai chegar a mais de 650 mil habitantes. Hoje tem 300 mil. Então, muitas pessoas fazem piadas que esse plano foi para o ano 2300, foi para o ano 3000. Bom, então ele não foi considerado um plano, digamos, real. em 2016, no ano seguinte, houve uma parceria do Banco Interamericano, foi feita uma proposta, junto com a Universidade Técnica de Graz, na Áustria, que resultou um livro chamado Paisagens Integrativas, onde a gente vê um desenho urbano mais contemporâneo, já com umas preocupações mais ambientais para essa orla do Lago de Palmas, mas também, assim, bem, como é que eu posso dizer, utópico. Mas tem um desenho urbano mais interessante. Como é que está hoje? Vamos falar dos resultados e discussões dessa pesquisa. A gente vê que existe a construção desses grandes edifícios em altura. Cada vez, os novos lançamentos, eles ultrapassam os 40 pavimentos. E eles são feitos sem estudo de impacto de vizinhança, sem estudo de impacto ambiental. Existe uma lei cancelando essa obrigatoriedade. Foi uma lei que passou despercebida, assim, dois meses depois do lançamento do plano diretor, as chamadas leis jabutis, falando que não haveria necessidade de estudos de impacto ambiental, estudos de impacto de vizinhança nessa área da cidade. Aqui a gente tem algumas fotos. Então, falam que ela está cada vez mais parecida com o pontão do Lago Sul, lá em Brasília, para quem conhece Brasília. E como é que esses prédios conseguiram também subir tanto, a poucos metros da orla? Oliveira e Menezes, que são pesquisadores aqui, de Palmas, eles falam que foi a aplicação da outorga onerosa do direito de construir, falta quantos minutos? E um acréscimo de até 50% do coeficiente de aproveitamento máximo em diversas áreas da cidade. Então, a gente tem aqui alguns anúncios publicitários, que têm esse apelo de que é uma área próxima da paisagem, uma área próxima da natureza. Bom, em nossa pesquisa, ela fez um diagnóstico, com vários mapas temáticos feitos em ArqGIS. A gente fez filmes também, pequenos filmes feitos no ArqCine, que é um software ligado ao ArqGIS, onde a gente faz um estudo atual do uso do solo. Então, próximo da orla e nas bordas está uso comercial. Aqui estão os gabaritos. E a gente fez uns cenários futuros, utilizando o Revit. Estudo de sombra. Então, a gente vê que de manhã a gente tem sombras intensas. Isso aqui é em setembro. A gente fez os estudos principalmente na época seca. Então, a gente vê que tem grandes projeções de sombra. Lembra, isso aqui é um cenário futuro, a gente não colocou o ano, pode ser 2050. E a gente vê que as sombras estão projetadas na orla aqui da Praia da Graciosa. aparece até assim balneário Camboriú, essas projeções de sombras tão grandes. E fizemos recentemente, a última etapa foi um estudo, um pequeno ensaio de ilhas de calor. E a gente vê, eu coloquei nesse período quente e seco, que é em setembro, temperaturas elevadíssimas, desde de manhã cedo, nove horas da manhã, temos temperaturas acima de trinta graus, nessa situação atual e na situação futura. Às dezoito horas, é o pior horário. Vemos temperaturas acima de trinta e oito graus aqui. Ou seja, em qualquer cenário atual, o futuro está ruim a temperatura. Vamos avançando aqui. Aqui na temperatura média radiante do ar, nessas modelagens, vemos as sombras projetadas aqui, tanto de manhã como à tarde, essas grandes sombras projetadas, mas temperaturas elevadas, muito elevadas. E a gente vê um período de inversão térmica, à noite, muito, só a partir das vinte e três horas. Enquanto que na literatura de ilhas de calor, esse período de inversão térmica, ele acontece às nove horas. Então, isso está levando a gente a propor algumas hipóteses. Será que esse período posterior, dessa inversão térmica, seria uma hipótese de que realmente está ocorrendo essas ilhas de calor, principalmente nesse cenário aqui, desses prédios com trinta pavimentos? Então, isso leva a algumas questões. Isso provaria, então, que durante o dia haveria uma superexposição de calor em Palmas, o que empurraria essa inversão térmica para um período posterior da noite? Outra questão também, já nas conclusões, a gente viu que as áreas públicas estão perdendo espaço para os usos particulares, através daquela análise dos planos ali da orla. E a gente vê que a ventilação é muito importante. Esses prédios altos, eles podem acarretar fenômenos que levam embora essa umidade, essa umidade, que é tão importante em dias extremos, numa temperatura quente e seca, como a de Palmas. uma das pesquisas futuras que queremos fazer vão ser propor, numa escala, numa microescala, um desenho ambiental com utilização de vegetação arbórea e arbustivas, principalmente ao longo da calçada, para ver se a gente consegue amenizar essas temperaturas extremamente quentes que existem em Palmas, principalmente nesse período da época quente e seca, ali de agosto a novembro. Bom, então é isso. Aqui estão algumas referências. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Muito obrigado, Zé. Prêmio que cumpriu o tempo, o primeiro. Vou passar para o Léo. O Léo já conseguiu voltar? Não. Não? Não, eu consegui voltar em outro computador aqui, mas ainda estou... Sem problema, Léo. Temos mais apresentação aqui. Como é que eu paro a minha? É em cima, tem Stop Share. Do lado do seu nome, em cima, Zé Marcelo. Por lá do meu nome, peraí. Em cima vai estar o botãozinho de Stop Share. Peraí. Achou. Deu certo. Dani, pode ser você, então? Oi, sim. Sim. Ótimo. Então, a gente passa para a Daniela Werneck e para a Sra. Marta Romero. Com você a palavra, Dani. Nada. Já vou compartilhar. Certinho. Começar o tempo aqui. Obrigada. Pessoal, bom dia a todos. Eu trago esse trabalho que nós chamamos de Zonas Climáticas Locais, um estudo para a classificação de áreas urbanas e naturais em Brasília. É uma parte do meu projeto de doutorado e onde eu sou orientada pela professora Marta Romero. A gente elaborou uma apresentação, onde a gente vai partir de uma introdução mais geral e até chegarmos a uma escala local aí que seria o Distrito Federal, nossa área de estudo, onde a gente vai aplicar o método de Zonas Climáticas Locais, que foi desenvolvido pelos geógrafos, né? O Stewart e o Oak. E depois a gente vai falar um pouquinho dos resultados e discussões que encontramos para o Distrito Federal. Como introdução, a gente trouxe aqui um cenário interessante do Fórum Econômico Mundial, onde eles elaboraram um cenário global de riscos de 2020, baseado em um sistema de pontuação, né? Entre o impacto e a probabilidade de acontecerem esses riscos. E a gente consegue observar aqui as questões climáticas entre os dez maiores riscos, né? Em termos de probabilidade de acontecer. Na verdade, elas até se agruparam nesse quesito e ocupam os cinco primeiros lugares, né? Relacionando aqui clima extremo, deficiência em respostas climáticas, desastres naturais, perda de biodiversidade, desastres ambientais causados pelo homem. E quando a gente vai para a coluna de riscos em termos de impacto, essas cinco também aparecem entre os top 10 ali. Onde a gente tem em décimo lugar as doenças infecciosas, esse fórum foi em 2020, né? Vamos ver o próximo, como é que aparecem aí as questões relacionadas à pandemia. Aqui é um mapa de interconexões entre esses diversos riscos, né? Ambientais, geopolíticos, econômicos, sociais e tecnológicos. E a gente vê esse papel central, né? De como esses riscos, eles acabam se conectando. E eu vou citar aqui o planejamento urbano, de falta, da falha no planejamento urbano, né? Principalmente porque a gente está aí na Escola de Arquitetura e Urbanismo. Mas vários outros quesitos também se relacionam a isso, né? Temos a imigração involuntária, estabilidade social, falha na governança global. Então, trazendo aqui para o nosso tema de estudo, o crime urbano, a gente entende que o nosso local de trabalho, né? As cidades, também regiões rurais, que a gente precisa estar atento a isso e a gente não tem muita produção de dados urbanos, né? Nessa escala de trabalho que a gente precisa. Então, como que a gente pode acessar informações sobre o clima urbano? A gente enfrentou, na primeira discussão, esse problema de classificação. Muitas vezes a gente tem uma classificação entre apenas rural e urbano. E quando a gente entra para o urbano, a gente vê principalmente essas três classes, né? Comercial, residencial e industrial. E aqui eu trago algumas imagens do Distrito Federal, onde essas três áreas são áreas residenciais, né? São diferentes formas de morar, mas muito heterogêneas, né? A professora Magda já estava falando de como é heterogêneo o espaço construído, né? Então, a gente tem ainda um pouco reconhecimento da morfologia urbana. Então, a gente, estudando métodos de classificação, nós encontramos esse proposto pelos professores Stuart Wook, em 2012. Ele é recente, mas já tem sido muito utilizado em estudos interdisciplinares, onde eles propõem um sistema de zonas climáticas locais. Isso já nos dá uma ideia da escala climática que vamos trabalhar, em escala local. E eles sistematizam a morfologia em áreas urbanas e também áreas naturais, né? De uma forma relacionada com parâmetros morfológicos, como a altura de edifícios, a relação da largura com essa altura, também os materiais urbanos e a cobertura do solo. Esse método também tem sido uma evolução no sentido de possibilitar uma classificação automática, né? Hoje já temos esse portal que é o VUDAPT, onde fornece uma ampla documentação sobre esse método e também alguns algoritmos que a gente pode utilizar para automatizar essa classificação. estabelece relações da morfologia com a temperatura do ar na cidade. Esse foi o principal objetivo de elaborar um sistema de classificação, né? Que é para estudos da temperatura do ar, mas já está possibilitando estudos de temperatura de superfície, também sobre dispersão de poluentes, entre outras áreas. e a escala local, que foi uma das dificuldades, às vezes, a gente sair dessa microescala e entender o que é essa escala local, né? A estrutura, ela leva em conta padrões de rugosidade, tanto de altura, temos edifícios classificados pela sua altura e também a vegetação. A rugosidade temos de arranjo, com compacto, com aberto o espaço ele é. em termos de superfície, se elas são impermeáveis, impermeáveis ou o solo exposto. Em termos de materiais, é uma classificação que vai levar em conta a diminuição técnica, né? Qual é a habilidade do material de absorver e o quão rapidamente ele troca calor. E aí a gente traz aqui para o Distrito Federal, né? Como que a gente pode aplicar isso no Distrito Federal? Eu vou passar a palavra aqui para a professora Marta, minha orientadora, para a gente falar um pouquinho sobre essa área urbana. Pois é. E a necessidade que nos demos já de estudo é que no Distrito Federal, um pouco como a professora Marta falava, né? Que o estudo do clima urbano como um serviço público, né? A necessidade desse estudo, especialmente no espaço brasileiro, que é um centro urbano de dimensão metropolitana com padrão de crescimento que resulta em uma cidade linear com variadas ganas de configurações urbanas, né? Nós temos quase que 33 configurações urbanas diferentes, né? que ultrapassam as fronteiras do Distrito Federal. Até a Daniela já fez uma imagem noturna que vê que o quadradinho é só artificial, né? Ao limite do Distrito Federal é uma imagem artificial porque nós avançamos no território e nós juntamos a Goiânia passando por Anápolis deixando no meio um laço de populações pobres e carentes, tá? Então, nós já tínhamos na década de 70 uma população brasileira que já vivia na área rural, né? Então, pode passar. Então, essa Brasília modernista, essa Brasília com escalas que foi também pensada na bucólica, na regalha, monumental, residencial, que nos anos 60 ela foi prisionera com uma visão muito democrática e avançada de criar uma população diferenciada que ia fazer o Brasil diferente. Nós vemos que, pouco a pouco, ela é a dimensão desse equilíbrio funcional, ambiental com uma localização de emprego moradia extremamente diferenciada, demonstrando uma segregação e que nós precisamos poder porque a cidade de hoje está demonstrando nessa variada em nível de recente, variada de cidade, contextos e valores diferentes e mostrando esse intenso de que o centro abriga todas as pessoas e 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 as pessoas com uma pressão enorme da infraestrutura, criando, além dessa desigualdade, nós temos percentais altíssimos que demonstram que as primeiras áreas das cidades anotidas que elas contemplam todos os parques e todas as áreas verdes e elas desde uma cidade criada não possuem nenhuma área verde, mas nenhuma mesmo, nenhuma de área verde. Daniela, eu acho que você pode retomar agora. Ok, obrigada. A gente elaborou aqui um pequeno resumo do que a gente sabe hoje. Então, temos aqui alguns dados do painel de mudanças climáticas do Distrito Federal e eles detectaram algumas anomalias de temperatura e de precipitação no DF e na região metropolitana. Então, basicamente, a gente destaca aumento na temperatura média mínima, aumento na temperatura média máxima, aumento de dias consecutivos secos e eu trago um outro estudo de 2017 de uma identificação de ondas de calor com duração de 20,5 dias ao ano. Esse estudo foi de entre capitais e Brasília foi a capital que teve essa maior duração de ondas de calor. Aqui são algumas imagens que a gente já observou de frequentes enchentes no plano piloto, o desmatamento nas bordas da cidade e em relação com a poluição do ar. Então, o nosso objetivo foi elaborar essa classificação de zonas climáticas locais, abrangendo as 33 regiões administrativas de Brasília. Utilizamos o protocolo do Budapte, baseado nas imagens do Lensat 8. O programa utilizado foi o Saga Giz e também utilizamos o Google Earth, que a rotina ela se baseia na aquisição de imagens, imagens gratuitas. No segundo passo, a gente digitaliza áreas de treinamento no Google Earth, ou seja, a gente estabelece dentro daquelas classificações áreas para mapearmos algumas assinaturas espectrais, que o algoritmo vai usar para fazer a classificação supervisionada. Ele é um algoritmo tipo Random Forest e depois a gente faz uma validação, uma matriz de confusão. Então, aqui é um pouco da identificação das zonas climáticas locais, as propriedades básicas são as relações de altura largura das vias, altura média dos edifícios, área de projeção, área impermeável, área permeável, fator de visão do céu. Então, a gente tem trabalho em campo, consultas em tabelas de referências, mapas, fotos, imagens estratégicas, e aí a gente já tem visualmente uma... A ideia é ser muito simples, onde visualmente o urbanista já consegue ter uma identificação prévia dessas zonas. Aqui são alguns exemplos... Três pontos, Dani. Ah, joia, já vou para a conclusão. Alguns exemplos no Distrito Federal de como é variado essa estrutura urbana. E aqui os resultados é esse resultado. A gente não encontrou todas as 17 zonas climáticas propostas pelo método, destaquei aqui as que a gente encontrou, a gente observa muita, em termos percentuais, as zonas compactas de baixa elevação, também zonas abertas de construção esparsa, dessa foi o maior índice, né? E também as áreas verdes aqui dentro dessa região de interesse. A gente selecionou uma região de interesse que extrapola um pouco os limites, digamos, geopolíticos do Distrito Federal. Aqui algumas discussões que a gente ainda precisa avançar em termos das áreas de treinamento, como elas modificam esse resultado final, né? E, às vezes, a gente não consegue identificar tantas áreas como o software recomenda. Porque a gente está falando de uma zona temática local, então essas áreas de treinamento têm que ter no mínimo um quilômetro quadrado. As quantidades de cenas, de imagens de satélite, definição do pixel, esse método não foi desenhado para ser um método pixel a pixel, então houve uma adaptação do algoritmo para trazê-lo para uma classificação pixel a pixel. E aqui um gráfico boxplot, onde a gente coloca aqui as classes e a acurácia que obtivemos em cada uma. Então, algumas classes por exemplo, caça de água ele identifica muito bem, vegetação densa também, e algumas, por exemplo, a classe 4 que são as áreas abertas com edifícios em altura, tem uma mistura espectral que às vezes se confunde com outras classes. Mas em termos gerais, a acurácia ficou em 0,73. E a gente fala das necessidades de avançar para medições de temperatura do ar e essa falta, carência que a gente tem de uma rede meteorológica urbana. A gente tem uma estação meteorológica em Brasília, na área urbana. Para as considerações finais, a gente traz aqui a problemática da urbanização e também uma tendência transformadora. Nas cidades vamos encontrar as soluções e também o palco dos nossos trabalhos. E as novas abordagens que a gente tem trazido para os nossos estudos. Vamos focalizar aqui no censuramento remoto para os estudos urbanos. O acesso gratuito a dados climáticos e produtos pré-processados de censuramento remoto. A gente tem a professora Magda que foi uma pioneira para nós nesse tipo de trabalho. Hoje a gente tem produtos que têm uma característica de popularizar mais o acesso. E os nossos trabalhos futuros, esse é o último slide, baseado nessa classificação a gente pretende fazer uma análise de diferenças de temperatura do ar entre as zonas e dentro do seu domínio. A gente fez um primeiro transecto na cidade, aqui é tudo a mesma zona climática, a gente pôde sentir como varia dentro de uma zona a variação de temperatura, a gente passa por áreas sombriadas, áreas mais expostas e a gente tem esse trabalho de referência do professor que seria então o próximo passo da nossa pesquisa é fazer mais transectos aí pela cidade. Obrigada. Obrigado, Dani, muito bom. Léo, tudo certo por aí? Pode ser você agora? Acho que sim, vamos lá. Vamos lá. Você, peraí, cadê você? Não consigo. Vamos ver se dá. Agora você já está com o host. O novo Léo não estava com o host. O apoio colocou. Eu já pedi aqui, professor. Deu certo, Léo. Obrigado. Vou passar um slide para ver se dá certo. Agora deu certo. Agora deu certo. Léo, com você a palavra. eu te aviso quando está lá três minutos. Pode ir. E está passando o slide, não é? Está, tudo certinho. Então vamos ver. Bom, vamos retomar aqui. Desculpe aí os problemas técnicos. Eu moro no Parkway e é oscilação muito grande. Vamos agradecer, não quero, apesar de ocorrido, não quero deixar de agradecer todos que estão aqui e, em especial, para a professora Marta, para o professor Caio, que estão me monitorando nesse trabalho de pesquisa que eu venho desenvolvendo desde a época já do doutorado. Talvez as minhas falas sejam uma direção diferente dos colegas, mas dar oportunidade ao contraditório é sempre muito rico. E falo isso porque, de certa forma, às vezes defendo ainda questões tão contestadas como, principalmente, as sugeridas por princípios modernistas. Completando a minha apresentação, eu sou professor do SEUB no apoio com o mestrado, porque na graduação eu já não pertenço mais, sou colega de vocês todos no LASUS e estou me apresentando para dar um panorama que eu também sou auditor do governo do Distrito Federal, onde, nessa função, eu consigo estar presente cotidianamente na evolução da ocupação do território, que a gente tem visto tantos de virtuamentos. Vamos lá. Bom, então, na verdade, o... Passou, não? Deixa eu ver. Passou. na verdade, a minha ação é mais em relação ao desempenho, à performance dos edifícios. Eu acredito que a arquitetura é também protagonista de todas essas ações que nós vemos, as reações ao meio ambiente, né? e a gente tem visto isso se agravar principalmente pelos direcionamentos que foram dados aos prédios mais contemporâneos, né? Contudo, a nossa análise avança também nas razões, inclusive urbanas, dessas performances, né? E por que a gente vê isso? nós estamos motivados já há algum tempo que acreditamos que encontrar nos edifícios projetados no modernismo, princípios do bioclimatismo que hoje são tão relevantes, né? E de encontro a isso a gente vê outras estratégias sendo tomadas. Essa decisão, né? E essa convicção já foi reforçada na verdade no nosso primeiro trabalho que fizemos comparando dois edifícios de tempos distintos, né? O edifício Gustavo Capanema no Rio de Janeiro, nos costos, Carguemaia, consultoria de Corbusier, enfim. E o edifício todos sabem, né? Que faz parte do nosso conteúdo escolar, né? um estudo desse edifício e o outro que é o Eldorado Business Tower do Gasperini, a Flávia Gasperini. Esse foi selecionado porque ele foi um dos primeiros a se obter os certificados LEED, né? E a gente verifica nessa contraposição algumas questões interessantes dentro do mestre do sugerido de avaliação por mim e pela professora Marta dentro de vários atributos que considero desde fontes ecológicas até sistemas energéticos, alteração do solo, do entorno, classificação dos materiais, planejamento de reabilitação do entorno, a interação tecnológica e paisagística, e o desempenho nas simulações. Esse trabalho que nós fizemos já há algum tempo constatou que as estratégias passivas de condicionamento do edifício, no caso do Gustavo Capanema, houve mais êxito do que o Eldorado Tower. No que diz respeito, ele era certificado, contudo, os quesitos e as questões prescritivas da certificação, impunha muito mais resultados que vinculavam o uso de materiais e promovia a indústria do que propriamente o desempenho do edifício passivamente. Então, motivado por isso, a gente se motivou a fazer a mesma análise aqui no âmbito do Distrito Federal, por algumas razões específicas. Primeiro, porque nós temos avaliações de prédios contemporâneos no seu desempenho, mas prédios anteriores e modernistas, poucos se têm avaliação sobre eles. E, especificamente, vocês vão ver, o prédio do Palácio do Buriti se tornou o objeto de estudo, porque ele não faz parte também da lista de patrimônios onde está listado e a gente vai apresentar mais um pouco. Nessa jornada de avaliação do edifício, a gente verifica também a arquitetura moderna em Brasília, o patrimônio do GDF, o palácio em si e as análises quantitativas e qualitativas do edifício. É interessante verificar que o patrimônio do GDF ele está arraizado muito mais em propriedades federais do que distritais. E aí, nesse empenho, a gente tenta contribuir para essa avaliação. No caminho dessa pesquisa, a gente verifica todas as intenções de constituição da capital, mas uma análise em si acabou ganhando protagonismo que foi a diferença em que temos encontrado nas soluções propostas para Brasília de um período antes emancipação e pós-emancipação. A gente remonta todo o espírito de nacionalismo que vinha Brasília e verifica quais são essas o que foi corrompido após a emancipação em 1992. Brasília, como já foi citado pelos colegas, vem de alguns planos bem específicos da cidade Jardim, onde todos nós conhecemos e aqueles que são nosso público e ainda não conhecem, tem as premissas de uma cidade onde se relacionaria com outras por meios de núcleos separados e entre eles seria a escala bucólica prevalecente. A emancipação de Brasília, então, se tornou um marco para essa análise, principalmente que você verifica nas orientações dadas por Brasília Revisitada que algumas diretrizes colocadas para a fundação da cidade deveriam ser respeitadas, contudo, aceitava-se flexibilidade na expansão da cidade. Revisitando Brasília foi absorvido a flexibilidade, contudo, o respeito a algumas diretrizes, principalmente aquelas urbanistas que garantiriam soluções baseadas na natureza, que eu gostei muito dessa frase da Magda, foram esquecidas. aqui a gente tem uma imagem de 1984, um pouco antes da emancipação, onde a gente vê a diferença do adensamento entre a massa de vegetação, que separavam as cidades, os núcleos, e um pouco antes da emancipação, que na verdade não foi de dia para noite, já havia uma pressão emancipadora no sentido de ocupar mais o território e trazer mais benefícios a alguns agentes, que a gente não entra no mérito disso, só constata os fatos. E posterior à emancipação, a gente vê que aquelas grandes faixas, o cinturão verde, que havia de separação entre os núcleos, sumiu, fica apenas o que era residual e protegido pelas legislações ambientais em torno aos rios, riachos e tudo mais. Essas condições trouxeram, quer dizer, essa evolução da emancipação, entre outros fatos que a nossa pesquisa verifica, a gente traz algumas relações entre o urbano, que você tem aqui uma foto da IPTG nos anos 1970, apesar de não ser a vegetação natural, como tão colocada a importância pela colega Ellen, mas havia uma presença muito grande, e a IPTG, a nossa mesma IPTG, depois de algumas ações que foram vinculadas por essa ocupação, principalmente à nossa direita da tela, da Vicente Pires, trazendo resultados como esse que nós observamos hoje em dia. O que eu quero reforçar com algumas dessas imagens é que a defesa que eu tento sempre trazer é que além do Estado em si, das condições climáticas que se agravaram, como também colocada pela Daniela, o aumento até de dois graus na temperatura, ações de gestão são muito significativas e precisariam ser observadas muito mais do que às vezes os efeitos ruins das mudanças que nós temos nas condições climáticas entre outros. Leo, três minutos. Quanto? Três minutos. Tá bom. Bom, nós seguimos também com algumas comparações de como é que se deu o desenvolvimento de outras cidades de jardins. Essa é Xandigar no setor industrial de Xandigar, a presença do Verde ainda existe pela nossa memória cidadã, que vocês sabem como é o nosso setor de indústria hoje em dia, e mais especificamente nos edifícios onde eu tenho aqui a dualidade da ocupação da 308, onde você tinha uma proporção entre as áreas livres e as áreas edificadas muito mais própria do que hoje em dia, e principalmente motivado pelas alterações de legislação que foram possíveis após 1992 com a emancipação que tinha outras bandeiras, mas que trouxe muitos benefícios inclusive para o mercado imobiliário. Esse prédio à direita nós temos uma invasão do subsolo que não permite mais o plantio dessas árvores como havia na Asa Sul, entre outros, falta de ventilação cruzada e todas essas coisas. e nesse sentido a gente pretende avaliar o Palácio do Buruti, que é um patrimônio do GDF que não faz parte de uma lista de patrimônios listados e tem uma particularidade, ele vem sofrido deterioração e falta de manutenção a ponto em 2017 ter sido feito um laudo onde sugeriu reformas que iam a 13 milhões. Isso daqui é também para justificar o que acreditamos que as questões de gestão são muito mais nocivas do que às vezes até o andar da natureza, vamos dizer assim, porque ao invés de executar essas revitalizações que o edifício necessitava, se decidiu por gestão construir um centro administrativo que custou um bilhão em investimentos. Não entrando no meio do edifício, porque esse edifício a gente também não vai avaliar, mas é simplesmente pelo fato que a gestão dos recursos estão sendo direcionadas muitas vezes a outros fins e aos outros objetivos e deixando patrimônios já existentes se deteriorando que algum dia vai ter que ser resolvido inclusive para bem da saúde humana. Bom, nosso método utilizado intercala aquele apresentado por nós por ocasião do meu doutorado e também com a outra pesquisa que tem no nosso laboratório que foi desenvolvida pelo colega Ederson e a professora Marta onde ele avalia as questões bioclimáticas de edificação de palácios projetados por Oscar Remaia. Esse mesmo padrão está sendo utilizado para o edifício do Palácio do Buriti e ele vem respondendo todos esses critérios por ele sugerido positivamente. E avançando simulações computacionais com o objetivo prático de trazer o edifício ou a lista de patrimônios do Distrito Federal que tem mais tempo até o templo do templo ali da 306 mas não temos o Palácio do Buriti. É isso. Muito obrigado. Olha, obrigado. Tocou para a correria final. Pode encerrar a apresentação aí na parte de cima antes da sequência agora a apresentação a última apresentação da nossa sessão eu vou sair o oi saiu a apresentação sim deu certo sim pessoal então bom dia mais uma vez eu venho aqui representar esse trabalho do Abne Calixte eu sou coautor do Abne nesse trabalho titulado Políticas Públicas para o Enfrentamento ao Calor Extremo no DF no Contexto das Mudanças Climáticas a gente sabe já publicado em 2016 pela SEMA que o DF está ficando mais quente e a gente tem percebido isso não só na mudança do dia a dia do tempo mas a mudança climática que tem apontado esse superaquecimento então dados do IMET registram essa temperatura que tem mostrado um dia a dia mais impactado pelo calor extremo e pela urbanização excessiva 80% da população do DF trabalha no plano piloto e meio que usufrui das regalias verdes do plano piloto mas a gente sabe que o plano piloto não assume esse não é responsável totalmente pelo conforto pelo bioclimatismo do DF que tem uma série de novas áreas cada vez menos verdes cada vez menos arborizadas esse trabalho vai apontar isso e indicar algumas políticas públicas para esse futuro mais verde e mais sustentável do DF então esse dado da SEMA mostra nesses dois mapas um aquecimento de 2 graus Celsius nos últimos 35 anos então a cor vermelha mostra os pontos de superaquecimento e claro esses pontos são marcados ou para uma região mais savânica e mais cerrado puro do norte oeste mas também nos centros mais urbanizados como Ceilândia com uma área bastante adensada bastante impermeável mostrando esse impacto da temperatura superficial e consequente desconforto térmico e geração de ilhas de calor como o Leo já mostrou algumas fotos foi bem interessante mostrar as imagens que ele trouxe antes da mudança da EPTG isso é muito marcante e essa imagem essa sequência de imagens que eu vou mostrar apresenta esse crescimento da urbanização de 60 para 87 e para 2016 e 2020 certamente ainda mais adensado e nos centros urbanos os núcleos ainda mais adensados e mais impermeáveis então essa urbanização dependente de carro gera uma área de alta emissão de CO2 então está aí agregando mais problema além de conforto térmico a gente tem baixa qualidade do ar vários problemas já colocados inclusive desde o começo da nossa sessão pela professora Magda Lombar então como problemática as novas áreas de Brasília tem ficado ironicamente cada vez mais distantes da lógica da cidade-parque da cidade-verde então de um lado a gente tem um plano piloto que ainda consegue manter o patrimônio verde tombado talvez se a gente não tivesse tombamento muita dessa área verde já tinha ido embora e novos bairros cada vez mais adensados cada vez menos verdes e basicamente entidades do dormitório ou áreas industriais comerciais que querem impermeabilizar e tem a lógica da drenagem como a única alternativa para reduzir o impacto ambiental e não como uma infiltração natural das águas enfim é uma lógica bastante calculada em cima da visão ambiental que é o grande problema então a gente denota a falta de políticas públicas que garantam as áreas verdes mais qualificadas lembrando da fala da Ellen não é só área gramada então o grande recado dessa apresentação é área verde uma área qualificada com espécie nativa com diversidade de verde com diversidade de layers de verde cada vez mais que eu tenho layers de verde eu tenho mais riqueza mais biodiversidade então não estou falando do verde grama estou falando do verde com muita variedade e com mais isso gerando maior impacto para a qualidade ambiental do DF é uma imagem de uma escola da região aqui do DF mostrando que nem sempre essa cidade verde aparece e nem sempre essa grama ela consegue sustentar até por uma dimensão macroclimática a gente tem o bioma cerrado que tem toda uma limitação de acesso à umidade em boa parte do ano e alguns princípios da cidade verde vão se perdendo e vão desaparecendo ao longo do tempo então nessa perspectiva esse trabalho quer apresentar algumas diretrizes que podem informar o que a gente chamou de políticas públicas verdes para combater o aquecimento local e sustentar esse título de patrimônio verde em todo o DF que é o que acaba representando toda a Brasília hoje e aí lembrando de um trabalho antigo em 2011 duas alunas da graduação me convidaram conformadas com o urbanismo modernista para confrontar o Léo não o edifício Léo mas a lógica em cima do setor comercial elas falaram professor mas o Silvio Costa então ele criou a ilha de calor calma aí vamos entender isso melhor e aí da mesma forma que a gente tem a superquadra muito arborizada a gente tem o setor central que é gregário zero arborizado ou seja a gente cria uma área já dependente de ar-condicionado então diferente do Gustavo Capanema o edifício emblemático da tese doutorado do Léo eu sempre falo nas aulas do seu trabalho é importante perceber que como esses edifícios nem sempre eles bebem das fontes do modernismo adequadamente nem sempre incorporam as estratégias até porque se eu abrir a janela para ter uma ventilação adequada é um vento carregado de poeira porque tem pouca arborização e pouca qualidade do ar então esse trabalho quem quiser ver esse QR Code vai levar para o artigo ele foi publicado num evento de ilha de calor acho que a professora Marta também participou desse evento a Helen participou lá em 2011 em Singapura e esses alunos da graduação foram super espertas a gente simulou no EVMET e é um dos artigos mais interessantes que já falava desse modernismo e da geração de ilhas de calor e aí a gente percebe uma imagem do setor comercial sul aqui para fazer o contraponto de um lado a superquadra algumas delas mantendo ainda um desenho verde muito rico e na mesma Brasília no mesmo centro do miolo do plano piloto uma área bastante empavimentada bastante seca e gerando então ambientes de desconforto térmico como conclusão eu vou apresentar um trabalho uma imagem do trabalho do Abner que é um trabalho bastante rico de doutorado recém defendido que associa as áreas não só periféricas mas as áreas residuais como as áreas mais vulneráveis inclusive áreas que podem receber e podem potencializar a violência urbana e ele coloca como uma proposta de contenção desse problema de áreas residuais no DF um plano de arborização que contemple um estudo detalhado já referenciado para que a gente consiga entender onde está cada lugar cada área da cidade cada área do DF que tem qual espécie de árvore para a gente tentar cultivar porque se esse plantio e essa manutenção da área verde não for uma atenção pública a gente começa a gerar espaços abandonados espaços arborizados que podem gerar inclusive áreas de incremento de violência urbana então ele faz esse mapeamento ele cruza áreas residuais áreas abandonadas que não são verdes são áreas esquecidas pelo poder público geralmente são áreas muito vulneráveis e áreas que recebem a violência urbana esse trabalho específico a tese do Abden Calice 2020 quem quiser eu vou divulgar o e-mail dele ao final da apresentação para fechar então com alguma conclusão algumas diretrizes que podem formar essas políticas públicas verdes de combate ao calor extremo a gente tem o direcionamento de compensações ambientais de grandes empreendimentos em plantio de árvores nativos a gente percebe muitas vezes um plantio de monocultura claro que tem toda uma cadeia que precisa ser revista porque a gente tem pouca oferta de árvores nativos acaba que quem quer compensar a planta da mesma espécie quantas vezes a gente percebeu isso aqui no DF planta de uma série de eucalipto e aí está compensada ambientalmente a gente sabe que não é assim realiza o plantio a margem a ideia é realizar plantio de árvores a margem de corredores de transportes rodoviários ao redor da linha de metrô acompanhando as linhas de metrô para que a população perceba e se beneficie da qualidade do ar imediata que a arborização gera a criação de leis de incentivos fiscais para plantio de árvores em espaços privados comerciais e residenciais aumentar a quantidade e a qualidade de distribuição de parques em todo o DF não centralizando no plano piloto em alguns grandes parques mas também em escolas hospitais terrenos públicos e praças mantendo cuidado e iluminação para a gente não criar um problema com a arborização e o espaço sem manutenção e em toda a REA sobretudo as mais distantes devem possuir o que a gente está chamando de parques de frescor os espaços de frescor que é uma política de Paris e aí evitando calor extremo é que toda a população reconheça uma área na cidade que possa ser uma área com pouca enfim uma oposição à ilha de calor uma ilha de frescor que consiga usufruir de lazer com qualidade com sombra e com biodiversidade nos bairros e não que a gente dependa de um único parque ou de poucos parques centralizados no DF obrigado queria anunciar em primeira mão a professora Marta não sabe ainda o nosso capítulo acabou de sair o capítulo de paredes verdes como uma estratégia aqui para Brasília foi um trabalho super multidisciplinar fruto do mestrado do Pedro Dias que é biólogo e arquiteto o Abner participou do trabalho a gente traduziu para o inglês esse trabalho eu fui da banca a professora Marta foi orientadora e é um dos trabalhos mais interessantes que estuda espécies nativas do Cerrado a gente trabalha com três espécies do Cerrado e o Pedro avaliou via simulação qual a espécie que tem o melhor impacto para reduzir então a radiação excessiva em fachadas então é a superintegração da área ambiental verde da biologia com a área construída então das paredes verdes e edifícios é um livro caríssimo vendido ele mais de 100 dólares infelizmente mas a gente vai ter acesso à versão dos autores quem tiver então colado no Lassus aqui está a rede social do Lassus pode nos pedir que a gente envie aí a versão dos autores para acessar é isso pessoal acabei correndo para a gente ter agora pelo menos 15 minutos de conversa porque a gente pode avançar só 10 minutinhos no horário já são 4 para as 11 eu queria abrir o microfone para a nossa plateia quem quiser fazer alguma pergunta pode ligar a câmera e o microfone temos aí uns 10 minutinhos para conversar ninguém quer usar o microfone vamos tirar uma foto de todo mundo que está aqui então quando se quebra o gelo acho que o Daniel e o Dele estão responsáveis pela foto oficial estou quebrando o protocolo e pedindo eu sei que o Gustavo está doido para falar pode falar Gustavo muito bem Caio eu também não me sinto muito plateia porque eu faço parte do grupo então sou meio que envolvido interessado altamente interessado nas discussões mas assim eu acho que antes da pergunta ou antes de qualquer questionamento de todos é parabenizar os trabalhos a gente que convive com isso todo dia que pratica que faz esse exercício de pensar no verde pensar no urbano pensar na melhoria da qualidade de vida das pessoas eu acho que é muito interessante ter esse espaço ter esse momento para conversar então todos os trabalhos são muito interessantes é pena que a gente não consiga se reunir fisicamente tem que ser meio virtual para divulgar para mais pessoas eu sei que é difícil grande parte dos interessados nesse tema é difícil ter acesso à internet por exemplo a gente está falando aí que esse tema é muito relacionado com as classes mais baixas com os menos favorecidos então é muito difícil ter esse privilégio de ter uma internet para acessar mas assim espero que os anais do evento ou de outra forma a gente consiga divulgar para essas pessoas que realmente são os mais impactados a gente que tem esse privilégio de morar em Brasília e morar em áreas verdes ter acesso a parque ter acesso a esses ambientes mais frescos sobre todos os pontos de vista não somente do conforto térmico mas é pensando neles que a gente trava essa luta a gente sabe que é uma luta bastante difícil já faz tempo que a gente conversa sobre isso já faz tempo que as coisas mudam muito devagar ou não mudam mas assim é parabenizar o trabalho de vocês e foram ótimos os trabalhos abrir as perguntas para a plateia para quem não conhece ou para quem está interessado parabéns a todos obrigado Gustavo eu também abri aqui no chat quem quiser escrever alguma pergunta pessoal e eu percebi que vocês não sabem fazer propaganda do trabalho de vocês tem um livro maravilhoso mais de 500 downloads de Ilhas de Calor um livro gratuito do LaSus que ninguém falou dele eu como não participei eu fiquei gente alguém vai falar do livro deixa eu ficar não vou falar desse livro é um livro super interessante super multidisciplinar com geógrafos com geólogos um trabalho muito consolidado do LaSus já tem dois anos professor o livro quem quiser buscar o nosso Instagram do LaSus pessoal LaSus faunib ele tem lá o link tree lá quem quiser entrar tem site contato youtube então pode nos procurar a gente pode mandar o link do livro é um livro pela editora da Unib ebook o Leo acabou de lançar um livro do método de projeto quem quiser entender mais o Leo tem um livro publicado gratuito sobre esse assunto não fez propaganda também quem mais que não fez propaganda dos livros o povo tem que ler gente usar a quarentena usar o isolamento pra ler tem que ler estudar tem alguns alunos de graduação eu gostaria diga diga pode falar tem alguns alunos de graduação que estão se formando aqui eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o Reabilita que é um curso de pós-graduação muito importante o que ele é se ele é a distância falar um pouco do Reabilita ótimo vamos fazer essa fala final já que todo mundo apresentou muito bem ninguém tem dúvidas a gente vai ter a gente está na décima edição do curso Reabilita eu gostaria de falar só uma coisinha Caio pode falar Leandro e alguns pontos de interesse muito grande alguns trabalhos que vai me ajudar no desenvolvimento do que eu estou fazendo por isso que eu perguntei inclusive se estavam reunindo fisicamente mas eu não sou muito bom de WhatsApp então aquele grupo do LaSusse eu sou muito atrasado nas leituras e aí eu não sei se vocês estão fazendo reuniões periódicas mesmo que virtuais entendeu se não estiverem fazendo se estiverem me convidem se não estiverem fazendo fica aí a sugestão porque mesmo que a gente não se encontre pessoalmente a gente tem uma rotina e eu acredito muito nas rotinas tem uma rotina de encontro que a gente acaba se preparando para cada um desses episódios e tem tanta coisa interessante no trabalho dos colegas que eu poderia estar usando e momentos como esses que são muito esparços de congressos seminários poderiam ser abreviados para encontros semanais do sei lá semanais mensais do laboratório às vezes já tem eu não estou sabendo né é isso aí temos que fazer outro simpósio né professora Magda você lembra do nosso simpósio acho que vamos ter que fazer outro porque nós temos tanto trabalho tanta coisa para compartilhar olha adorei estar aqui junto adorei todos os trabalhos acho que é um momento muito precioso que nos reuniu eu acho que este encontro deve ser a pronúncia de um ou do outro que a gente prepara é trabalhoso mas como temos uma equipe muito boa já estou olhando para o Sr. Caio aí podemos fazer outro simpósio como fizemos faz quase dois anos não faz? fazemos outro de clima né de Ilha de Cador eu acho que vai dar muito certo porque temos temos assim temos que realmente colocar em campo todos os nossos conhecimentos e divulgar né divulgar cada vez mais porque atraer outras pessoas de outras áreas eu estava como tivemos tanto trabalho de Palmas né temos muita gente em Palmas agora eu não sou eu estava lembrando de que nos fizemos uns trabalhos com os técnicos de Palmas já faz bastante tempo atrás de preparar sabe nos fizemos com o pessoal da da Prefeitura mais de 180 técnicos nos preparamos sabe fizemos cursos de capacitação tá então a universidade a nossa a nossa facultade incluso o curso que eu que eu coordenei nós treinamos fizemos tanta coisa então não é por falta desse diálogo desse treinamento incluso com pessoas de todas as áreas então são bastante grandes de mais de mais de 170 horas de aula de multidisciplinar com pessoas de várias áreas preparando preparando a hora que eu leio eu leio trouxe a tona isso de como que é necessário que o poder público esteja sabe o papel que lhe cabe ao poder público lembrando essa participação esse hito que houve aqui em Brasília a partir dessa desbandada então me lembrei disso que em Palmas nós fizemos isso já faz tempo já faz mais de 15 anos e eles vão precisar muito disso porque esses técnicos não tenham mais de então tem isso também que a gente faz o curso e tem essa continuidade então vamos fazer mais seminários nós vamos fazer isso inclusive professor já antecipa falando do Reabilita já anunciando aqui de primeira mão a gente tem o curso Reabilita que é uma pós-graduação à distância a décima edição o aluno tem que estar formado é multidisciplinar então é um aluno formado em várias áreas que dialogam com o ambiente ou seja quase todas as áreas fazem esse diálogo a gente está com a pré-inscrição aberta para a turma 11 e para encerrar a turma 10 que é dezembro deste ano a gente vai fazer pela primeira vez um congresso aberto Reabilita é a terceira versão do congresso Reabilita dessa vez a gente vai ter fôlego já estamos organizando o evento no começo de dezembro a primeira semana de dezembro com envio de artigos então se preparem para a divulgação do Reabilita como congresso aberto e os alunos formados José Marcelo pode divulgar a gente está com a pré-inscrição aberta do curso totalmente online para encerrar a gente já está usando um tempinho agradecer a Dani que colocou o link aqui no nosso ebook mudanças climáticas Léo a gente está se reunindo semanalmente Oi? Pois é? Enfim gente quero encerrar abrindo a palavra para a professora Magda Lombardo quer falar alguma coisa? Desculpa aí é que eu fiquei tão entusiasmada agradeço muito eu fui uma estudante agora eu queria só encerrar pensando vocês me instigaram de fazer um congresso pelo Instituto Avançado da USP virtual nesse segundo semestre que eu vou dar um curso também e sobre os exemplos aí seria internacional eu tenho o México o Chile com o Hugo Romero a Marta aí e vocês né Brasília Palmas achei interessante e algumas cidades litorâneas do Brasil então eu acho assim muito interessante Marta e fazermos esse congresso virtual o que você acha? Eu acho ótimo porque a gente tem que temos só um pouco né no que trabalhamos nisso então acho que é extremamente importante que a gente junte justamente os exemplos de o que estamos trabalhando somos muito poucas pessoas que trabalhamos nisso né então seria extremamente importante muito bom podem contar com a gente já vou pensar nesse projeto obrigada obrigada a você e vamos falar todos para adicionar o nosso Instagram do LaSus sim arroba LaSus faunb arroba LaSus faunb vou colocar aqui no chat obrigado Zé gente então encerramos antes o horário previsto apesar do atraso obrigado Daniel e Derli pela condução da sala então bom evento para vocês continuamos online nas mesas sessões e abraço gente lé 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 Legenda Adriana Zanotto